Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Dark Warship. E bora lá então, garotinhos, que a gente tem algumas coisinhas para ver aqui nessa cidade, né? Como por exemplo, esse gordinho, esse adorável rapaz aqui, ele vai entregar pra gente então o item Finder, beleza? Basta ativar ele na sua mochila e sair por aí procurando o item como se não houvesse o amanhã. Boa sorte, beleza? Esse cara aqui, se eu não me engano, ele pede um... tá? Ele fala sobre o Vulpix. Eu posso trocá-lo por uma Ice Stone se você quiser, eu não tenho uma Ice Stone. Se eu não me engano, aqui também nessa casa a gente encontra o Fear. Exatamente, o Fear. Que preguiça de sair de casa. Acho que vou deitar um pouco, mas sinto algo estranho. Como se eu estivesse esquecendo algo, não consigo lembrar. Aí está então o Fear com a sua belíssima memória. Pegamos uma Friend Ball. Aqui na mesma casa que o Fear estava. Beleza, se eu não me engano, aqui também essa moçola entrega pra gente o Vacuum Wave. Eu acho que eu nem passei no centro Pokémon, velho, que diga-se passagem. Exatamente, está todo mundo derrubado aqui. Então caso vocês queiram um Riolo Special, aí está, né? Pra vocês, caso vocês queiram o Vacuum Wave, que é um golpe de prioridade, tá? Ele sempre vai atacar primeiro, é como se fosse um Kick Attack do tipo lutador, só que Special, né? Vamos pra chegar no pra cá já, então, porque esse gordinho, o Michel aqui, ele está com um exclamação na cabeça, como se fosse a Side Quest, né? Eu vivi muito sozinho e triste, só queria ter alguém para amar. Sei como que é. Tem uma garota que estou afim, mas ela não me nota. O que devo fazer? Tristeza. Você me faria um favor? Se eu era meu cupido, eu preciso de alguém para ir até essa garota e falar o que eu sinto por ela. Ela vive em Starboard City e mora sozinha. Se ela aceitar namorar comigo, eu te darei um presente. Que tal um belo Aplin? Gostaria de me ajudar? É, até te ajudo, mas o Pokémon que você quer oferecer não é lá essas coisas. Vamos fazer a batalha contra o Andy, nosso queridíssimo e amado Estação HD? Estamos, estamos prontos para fazer, sim, aquela batalha marota contra o Estação HD, guys. Aí, ó, belo Sprite, tá? Sprite top, começa com o Venossar. 37? Ei, produção, isso aqui não está certo, não? É, a gente simplesmente, mano, foi dizimado pelo Venossar dele, 10 níveis acima do nosso. Isso realmente não era para a gente estar aqui agora, né? Pelo menos, eu acho. Vamos sair daqui da cidade, aqui por cima, para a rota número 4. Vamos ver se é para cá que a gente tem que ir. Vamos ver primeiramente os pokémons aqui da rota, né? Tanglami, Mintino, Laidba, Shellmet, Stunky, Bidoof, Wooloo, Drossy, Chalos, Ducklet, Suablo, Chespin. É, nada que chame muito a nossa atenção. O Peterson aí falando, para onde você pensa que está indo? Essa rota não é para principiantes. Você parece ser bem noob ainda, tá ok? Não irei permitir que uma criança fracote passe por aqui. Volte quando estiver mais forte. Então, não é aqui para cima, provavelmente o progresso da nossa jornada é aqui para baixo, na rota 5. Vamos ver então os pokémons aqui da nossa queridíssima rota de número 5. Mewtank, Taurus, Buffalant, Natu, Farfetch'd, Meow, Durant, Spur, Pitlill, Odish, Skrillex. É o DJ? Ó, Kangaskin. E é isso, é nada que chame muito a nossa atenção por agora. Deixa eu tentar que vem aqui para baixo. É, não tem muito o que passar. A gente está meio que num rancho, né, guys? Então vamos ver o que esse senhor aqui, o Kramalor. Kralamor. A ponte é altamente protegida por mim. Tome cuidado ou sofra as consequências, tá bom? Olá, jovem. Eu sou o guardião desta ponte. Para passar por aqui, você precisa responder algumas perguntas. Caso eu responda errado, você vai se arrepender amargamente. Aceita? Sim, né? Não tem o que fazer? Vamos testar o seu cérebro. Qual a sua cor favorita? Verde não? Eca? Vermelho ou azul? Eu acho que é vermelho, guys. Como eu havia falado, você vai ter... Aceite seu destino. Como assim, mano? A minha cor favorita? É vermelho, pô. Agora eu tenho que saber a cor favorita do meu personagem. Eu sei, hein? Essa descida aqui foi muito injusto, guys. Não valeu não, pô. Como é que, mano? Eu tenho que agora descobrir qual que é a cor favorita do azul. Beleza, então é azul a cor favorita. Somos uma menina. Você tem duas insignias? Sim. O pai do padre é filho único do seu pai. O que você é do padre? O pai do padre é filho único do seu pai. Se ele é filho único do meu pai, ele sou eu. O que você é do padre? O pai. Acertei. Aparentemente. Em qual alternativa há três oitos e três zeros? Três oitos. Porque tem um S no final. Três zero. Cara, eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Por conta de um S, velho. Isso é raro pra alguém igual a você. Não acha? Que isso, cara? Tu é um filme de burro. Pode passar pela ponte. E ganhamos a Mimikill Z. E a Coin Case. Beleza. Pô, a gente tem o nosso Mimikill, hein? A gente pode já avançar, então. Eita. Subimos aqui na ponte. Atravessamos a ponte e fomos pra cima. Achamos um negócio brilhante que eu não faço a menor ideia do que é. É uma célula do Zygar. Será? Tá bom, né? Eu não entendo muito. Se vocês puderem me ajudar aí nos comentários, eu ficaria bem grato. Já descendo um pouquinho, já vimos aqui alguém com uma exclamação na cabeça. Essa é a Greta. Tricky é um pokémon muito fofinho, não acha? Se eu pudesse ter um, eu seria muito feliz. Você tem um para me dar? Não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Ok. Porque... Ok. Tá. Estou com sede. Uma bebida gostosa cairia muito bem, não é? Tá bom. Tá bom. Não vamos questionar. Vamos apenas vir aqui e comprar, então, ali um... Um milk pra moça ali, pra... Moça de codinome suspeito. É... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô aqui, ó. O teu leite fresco. Fica tranquila. É da Mil Tank, viu? Fica tranquila. Obrigado pela generosidade. Vou retribuir o gesto com um presente. Ganhamos o TM 98. Ganhamos o TM 98, o Work Up. Tudo que você colhe, você... Tudo que você planta, você colhe. Plante o bem e colherá o bem. Plante o mal e colherá o mal. Toma essa lição aí da Kia Malifa, viu? Tomem essa lição. Descendo mais um pouco ali da parte da Kia Malifa e já progredindo para a direita, a gente vai chegando aqui e vendo mais um Pokémon aleatório, um Skitty. Então, não estamos na rota, né? Estamos em outra parte da rota 5, que aparecem, então, o Sentret, Spinarak, Merip, Pochena, Ninkada, Shuromish, Skitty, Volbit, Kriketot, Burmy, Patrat e o Froakie. Aí, então, para quem quiser o Greninja, já sabemos onde pegar o Froakiezão. Mais para a direita, chegamos, então, em Shell Town, rapaziada. Eu já vim para o seu Pokémon, porque os meus Pokémon estão debilitadíssimos. Agora sim, chegamos em Shell Town. Vamos ver se a gente consegue averiguar, para ver se a gente consegue passar para o próximo ginásio, né? Deixa eu ver aqui se o senhor quer... Iranal, malditos ladrões, tiveram a coragem de sequestrar meu pobre e inocente Eevee? Eu daria qualquer coisa para ter notícias do meu querido Pokémon. Sniff. Sniff, para quem não sabe, é uma topé de choro, tá? Ih, rapaz, Psyco, o que ele está fazendo aqui, velho? Passar o dia assistindo TV é muito bom, três pontinhos, mas eu sinto que estou me esquecendo de algo importante, que seja... Ele e o Fear, basicamente, então... Cara, Psyco está aqui, ó, na Shell Town, cidadinha mais para a esquerda. Bizarro, ele e o Fear com a mesma síndrome de Seviniclaber e esquecendo das coisas, né, velho? Bizarro, bizarro. Um Sacred Ash aqui no meio do nada, velho. Sacred Ash que é um item muito bom, guys, muito bom mesmo. Olá, jovem, me desculpe, mas este caminho está temporariamente interrompido. Um ladrão sujo entrou nesta vila e roubou o Eevee do vovô Irineo. Agora estamos investigando este caso até encontrá-lo. Volte outra hora. E aqui tem um item secreto, certeza. Não, não tem. Triste demais. Não seja tão rápido, coleguinha, nesta sala só podem entrar as pessoas previamente autorizadas. Você não pode entrar aí. Desculpe, mas precisa entrar aí. Um ladrão roubou o Eevee do vovô Irineo e estou procurando por ele. Olha só, então, guys, lá naquela parte onde a gente comprou o Milk para aqui, a Malifa, é onde está o cara do vovô, né, mano? O cara que roubou o Eevee. Então vamos falar o que as Milk tem, que vamos ver se elas sabem de alguma coisa. Tem duas mil tanques que não se mexem, tá ligado? Mumu. Coffee. Tá. Dos tanques estranhos, ser desconhecido volte a forma humilde que merece. Se revele. Olha o Eevee. Pegamos. Volta aqui agora, ô Grant Mark. Agora você se lascou, velho. Agora a gente vai derrotar você e pegar o Eevee de volta do vovô Iranal. A gente tem que progredir na jornada, pô. Quatro pokémons. Começa com o Lampard. A gente começou bem, então. Cara, tá na hora da gente pegar um outro golpe já, mano. Um golpe fisicão, assim, de água, né? Que inclusive no centro do pokémon tem, mas eu esqueci de pegar porque eu sou meio burro. Mas acontece. Traz aí o Mimikill, né? Beleza. Já dá um Shadow Sneak. Excelente, Mimikill. Mano, o Mimikill tá muito forte, velho. Shadow Sneak. Rock Polish. Shadow Sneak vai atacar primeiro, meu brother. Meu brother. E o Raulter, basicamente, só porque eu mostro, tipo, noturno. Então o Mimikill fez a limpa passando pro nível 31. O Yolo passando pro nível 29 querendo aprender o Reversal. Não valeu. Este time é importante para os projetos da nossa seita. Você nunca entenderia, não é mesmo? Mas não importa mais. Vou te reportar. Vou ter que reportar isso para o mestre. Por enquanto você venceu, mas vai ter volta. Ó o vovô. Fala, vovô. Precioso Yves, você está bem, meu queridinho? O Yves completamente feliz de ver o vovô de volta, tá ligado? Bom demais. Fizemos uma boa ação. Façam boa ações, rapaziadas. Jovem, devo tudo a você. Meu Yves é especial. Ele tem um brilho diferente dos outros, sabe? Ele é shiny? Quer dizer, então, que ele é shinyzão? E a gente... Mano, ele entrou no Mimikill, velho. No Mimikill. Ele entrou no Miltank, velho. Bizarro. Caralho, o velho entrou no Miltank. Só queria mostrar aqui, rapaziada, uma forma de protesto para vocês. Vim aqui no Move Tutor, tá? Para colocar o nosso queridíssimo Liquidation no Marshtomp. Porém, ele não aprende. Ele simplesmente não aprende. Tive que colocar o Aquatail no lugar dele, tá? Vamos ver o que o vovô Iranal vai entregar para a gente. Porque ele falou que tinha uma recompensa, né? Sem você, eu não teria conseguido deixar meu Yves. Como forma de agradecimento, vou te presentear com algo incrível. Shiny Charm aí, rapaziada. Então, com o Shiny Charm, né? Você aumentará a chance de encontrar Pokémon brilhantes. Isso quer dizer que as chances de Pokémon selvagem ou procriados vir brilhantes serão maiores que o normal. Então, é por isso que ele falou que o Yves dele tem um brilho especial. O Yves dele é Shiny. Agora, vamos ver se o policial saiu daqui do nosso caminho. Exatamente. Aí, a Old Mine. Tranquilamente. Aí, é como a gente consegue resolver aquele puzzle, né? Vamos ver aqui os Pokémons da Old Mine. É um Paras, Woobat, Geodude, Hitmore, Onyx, Kubone, Noibet, Inkai, Bonsly, Soraki, Turkle e Geeble. Muitos bons Pokémons, hein, guys? Seguindo, então, os caminhos do trilho pela direita, a gente acaba encontrando um Revive. Agora, a gente já pode seguir reto o caminho do trilho, mas o pessoal da seita, né? A Abby e o Bill. Bora, Bill! Esse meme aí não pode, né, guys? A Abby, então, e o Bill acabam travando a gente, mas o pessoal da seita. Vamos lá fazer mais uma batalha contra eles, né? Pra ver se a gente consegue, então, tirar eles do caminho pra gente... Ah, não, não é uma batalha em dupla, não, né? Aparentemente, é uma batalha em dupla. Vamos ter que tirar eles do caminho pra ver se a gente consegue progredir na nossa história. Eles começam, então, com um Spiritomb e um Dusclop. A gente pode vendir Aquatail e Plunk. Vamos focar no Spiritomb. Beleza, o Martitomb passa pro nível 32, que aprender o Protect não valeu. Enquanto o Flash chega no nível 31 e quer aprender o Natural Gift não valeu também. O Riolo já chega no nível 30. Tá, ele nerfa o nosso Marshtomp. Mas, mesmo assim, vamos trabalhar um Mudshot Nodoblade, enquanto a gente vem com um Amber Nodoblade também. Boa, garotinhos! Shedinja vai tomar um Amberzão na cara. Ah, e ele é Session. Eu deveria ter previsto isso, né? Mas foi burro. Beleza, vamos de Mudshot no Dusclops e um Amber no Shedinja. Eu acho que eu não ataquei o Shedinja, mas tudo bem. Traz, então, o Mimikill. Mimikill com seu Shadow Sneak, tanto no Shedinja quanto no Dusclops. Faria efeito. A gente pode vir de Amber no Dusclops. É por conta do Follow Me. Faz sentido, faz sentido. Slash não valeu. A gente já tá com bons golpes. Ele roubou o meu item, velho. O meu Mimikill, um Z. Enquanto o Beigon chega ao nível 30 e já vem para a evolução. Enquanto ele chegou no nível 29, guys, ele quis aprender o Dragon Claw. Eu prefiro tirar o Outrage por conta que pode ficar confuso, né? E qualquer coisa a gente vai no centro do Pokémon ali e já coloca o Outrage de volta mais pra frente. Caso a gente consiga uma Lamberri, por exemplo. E aí ele vira o Shell Gonzão e já quer aprender o Protect, ele fica totalmente defensivo nessa segunda evolução dele, né? Então é meio complicado de ficar upando. Ainda bem que a gente tem o nosso Luke Egg e o Xpin Share. A Abby e o Bill vão embora e a gente pode progredir aqui na Old Mine. Seguimos o caminho dos trilhos, tá? Tinha uma passagem ali sendo bloqueada pelo Strength, mas é de boa a gente ter saído aqui da Old Mine. Chegamos na Rota 10, inclusive cadê a plaquinha pra gente saber quais são os pokémons aqui da Rota 10? Mas aqui, será que aqui é a plaquinha certa? Rota 10. Os pokémons que são capturáveis são o Rufflet, o Volubai, Drifflun, na verdade, o Sankern, Kombi, Wumper, Hatena, Porygon e o Hawlucha. Com a Vupix e o Einout e o Tepig. A Vupix é interessante, né? Que o cara lá do ginásio pediu... Olha o Starkão, velho! Pediu pra gente trocar uma Ice Stone pelo Vupix, né? Vamos ver o que o Stark tem pra falar com a gente. E aí, minha sister, tudo bom com você? Espero que sim. Ainda bem que você apareceu. Eu estava desesperado aqui. Eu marquei de dar um rolê com os dois amigões meus. O Fear e o Psycho. Mas até agora nenhum deles deu as caras. Agora a gente sabe o que eles esqueceram, né? Será que eles estão bem ou apenas me deram um bolo? O pior é que eu não tenho contato deles, mas você pode me ajudar se quiser. Bastaria ir até a casa deles. O Psycho mora em Sheltown e o Fear mora em Solario City. Vá até eles e procure saber o motivo do atraso deles, beleza? Beleza, então a gente está na missão de ajudar aqui o Stark, velho. Vamos primeiro falar com o Psycho, né? Que é mais fácil. Aqui o Sheltown já está aqui do lado. Aí está o Psycho. Falando novamente, né? Que passar o dia assistindo TV é muito bom. Sério que o Psycho está me esperando? Eu sabia que você estava esquecendo de algo importante. Muito obrigado por me lembrar. Vou agora mesmo encontrá-lo. Até mais. E ele já dá aquele tepezão da massa para encontrar o Starkão. Já em Solario City, vamos ver aqui o Fear. Se eu não me engano, ele está na casa aqui do lado do centro Pokémon, né? Aqui está o Fear. Ele fala novamente que preguiça de sair de casa, não sei o que lá. Ele fala o mesmo texto. Nossa, mano, é verdade. Esqueci completamente do Stark. Ainda bem que ele te encontrou para nos dar o recado. Você é 10. Estou indo lá agora mesmo. E mais um que dá o TP e some na nossa frente. Leva a nós, pô. Eu estava voltando, guys, para onde estava o Stark. Aqui no caminho do Strength, que eu falei. E eu vi agora só que aquele hiker aqui tem uma setinha na cabeça. Vamos ver. Se você me trouxer três Skip Rooms, eu te darei um presente. Beleza, já fui no centro Pokémon. E já comprei os três Skip Rooms dele. É simplesmente milão cada, tá? É nada mais, nada menos do que milão. A gente entregou os três Skip Rooms para ele. Obrigado, pegue seu presentinho. A Mega do Lucario! Caraca, foi os três mil mais bingaços da nossa vida, véi. Agora sim, chegamos onde está nada mais, nada menos do que Stark, Fear e Psycho. Obrigado pela thumbnail, diga-se passagem. Nossa, você é fera mesmo. Conseguiu achar meus amigos. Não tenho palavras para te agradecer. Valeu mesmo, Lex. Você salvou o nosso rolê. Não sei como o Stark não me infartou. É isso mesmo, Lex. Graças a você, a gente finalmente chegou. Mas que tipo de amigo somos? Nós, não é, Fear? Relaxa, galerinha. Vocês são meus brothers. Fierzão e Psycão são lenda. Tive uma ideia incrível, meu irmão. Que tal você batalhar com cada um de nós? Nós daremos apenas um Pokémon que será nossos favoritos. O que você diz? Aceita a batalha? Fechou? Vamos lá, mané. Seu primeiro desafio antes serei eu. Então se preparem. Primeiro desafio é contra o Psyco, guys. Vamos ver então o que o Psyco apronta para a gente. Se ele for o Pokémon favorito dele, deve ser a queridíssima Trevosa, né? O Gairados. Tinha que estar com o nome, tá ligado? Tinha que estar com o nome. Nível 35. Certo? Vamos tentar aqui o Rock Slide. Ainda vi que eu coloquei o Rock Slide no Marshtomp. Ele vai tomar um belíssimo Aquatail. Diga-se passagem. E Emox. Beleza, mas o Mimikyu faz o seu serviço, né? Com o seu Will-O-Wisp. Eu devia estar um pouquinho mais zupado de que esse passagem, garotinhos. Shadow Sneak. Beleza, não tirou nada. O Aquatail não vai tirar nada por conta do desgaste. Tira bem pouquinho. Por favor, que você não tenha item de cura, o Psyco. Mas, aparentemente, ele tem, né? Então vamos de Return. Beleza, vou ter que acelerar isso aqui, senão a gente vai sofrer. Boa. Cara, mais um item de cura. Returnzão. Beleza. Ficou Burning. A gente vai morrer, então. Vamos de Shadow Sneak pra tirar um pouquinho mais. Boa, ele veio de Earthquake. Beleza. E o Moxie sendo ativado novamente. Porém... Ai... Eu tenho Kick Attack. Flatting pode vir aqui com o seu Flamigerado. Kick Attack pra gente conseguir derrotar o Psyco. Caraca, velho. Vai com calma aí, Psyco, por favor. Eu tenho família. E o Miolo chega ao nível 32. Conseguimos derrotar então o Poketuber. Psyco. Ai, mano. Eu fui muito bruto e burro mesmo. Pegou uma graninha dele, né? Mas eu quero saber quem que vai rilar nós, velho. Será que comigo e a minha God você vai ter a mesma sorte? Vamos batalhar. Ô, Fier. Fierzão. Querido. Rila nós, pô. Rila nós. Mas ele traz então a God e a gente com dois pokémons totalmente debilitados. E mandar aqui o último que é o Riolo. Pra gente tentar aquele Kick Attack milagroso, mas não. Ele vem de Psyshock e finaliza nós. Caraca, velho. Os caras que são brutos, viu? Tá de brincadeira, Fier. É, e aparentemente a gente vai ter que fazer a batalha com o Psyco de novo, tá? Já tá todo mundo aqui do meu time no nível 35. Inclusive teve a evolução do Flatting pra talonflame, tá? Porém, agora o Mimikill consegue com o Shadow Sneak finalizar o Gyarados. Pô, vai com calma aí, meu querido. Tem como ir com calma aí, ô Psyco, por favor? Obrigado. Enquanto o nosso Mimikill passa pro nível 36. Beleza, conseguimos derrotar o Psyco. E agora a gente vai batalhar contra o nosso queridíssimo Fier. Cara, só faltou um negocinho, mano. Ele tinha que ir lá, gente, antes dessa confusão toda acontecer, tá? O Gardevoir, quem que vem, vem o Shelgon. É, o Shelgon não tá bem no seu lugar certo, né? Porém, ele pegou ali o Rock Helmet. Vamos de Crunch. Ele vai vir de Boom Blast. Vai ser Hit Kill, provavelmente. Mesmo a gente sendo meio defensivo, super efetivo, exatamente. Traz o Mimikill. O Mimikill pode já dar o seu Shadow Sneak pra brilhar. Boa, tirou bem. A gente tá mais rápido, meu brother. Ele vem novamente de Super Potion. Agora ele vai vir novamente de Super Potion. Beleza, Shadow Sneak. Vai, 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 vai. Hit Kill. Ai, voltou pro Kill. Shadow Sneak. Boa. O Mimikill consegue levar a God na maior tranquilidade. E o do Starkão, acredito eu, né? Que seja o Charizard. Então, vamos ver o que o Starkão promete pra gente, né? Nossa, mano. Você é fera, Alex. Pegamos R$1.400 aqui do Fear. Valeu, Fear. Pelo menos a grana ele recuperou pra nós. E agora é contra o Starkão, velho. Vamos ver se a gente consegue derrotar o Stark. Que provavelmente, né? Eu acho, assim, que pelo avatar dele dá pra saber que vem um Charizard por aí. Mas eu só acho. Aí está, então, o Charizard no nível 35. Vamos trabalhar o nosso Shadow Sneak. Que é o nosso Stab e é prioridade. Então, estamos de boa. Já que o Willowisp a gente não vai conseguir... Ai, ele vem de Dragon Dance. Já que com o Willowisp a gente não vai conseguir muita coisa aqui, né? Então, vamos novamente de Shadow Sneak. Pelo menos uns dois turnos aqui a gente tem de vantagem. Boa, crítico. Boa. Ele vem novamente de Dragon Dance. Certo. A gente ainda tem o Desgaste, tá? Então, vamos com calma. Super Potion. Beleza. Shadow Sneak. Será que o Return tira mais do que o Shadow Sneak? Ele vem de Bounce. É, eu meio que esqueci que o Shadow Sneak é prioridade, né? Então, é, pois é. Ele vem de Bounce. A gente vai tomar só o Desgaste, né? Estamos de boa, entre aspas. E vamos ver quanto que o Return vai tirar. Porque ele está rápido, né? O Charizard, ele está forte. Ele levantou dois Dragon Dance. Não contente em levantar um só, ele levantou dois. O Return tirou legal, velho. O Return tirou legal. Ai, ele tem outra Super Potion. Eu me esqueci disso. Como pode ser tão burro, velho? O Return tirou mais do que o Shadow Sneak, velho. Beleza. A gente pode tentar, então, novamente aqui o Shadow Sneak. Está faltando golpes de prioridade para a gente aqui contra o Charizard com o Bounce. Tá, espera aí. Se ele vai usar um Bounce, a gente traz o Riolo. Sacrifica o Riolo, sem problema. Obrigado, Riolo. Ele perde um pouquinho do Leftover. E a gente vem com o Mimikill para dar o Shadow Sneak. É isso. É tudo questão de estratégia, guys. Vamos! Conseguimos derrotar, então, aqui o Charizard. O Mimikill passa para o nível 37. O Mimikill está absurdo. Quer aprender o Shadow Claw. Ah, mano. Mas o Shadow Sneak é tão bom por ser prioridade, velho. Vai lá, né? Tira aí o Tão Fenty Attack. Conseguimos derrotar os três. O famoso trio parada dura, né? Fala bosta, filhão. Mas o que foi isso? Alguém anotou a placa? Fala bosta clássico do Stark, né? Parabéns, Lex. Conseguiu derrotar nós três sem esforço. Aham, sem esforço. Isso só mostrou que nós temos muito que treinar ainda. Se você quiser nos enfrentar futuramente, basta nos procurar em Ranjirua City. Nós estaremos lá te esperando para uma boa batalha. Antes de partirmos, nós queremos te presentear pela sua gentileza com a gente. Shiny Stone, o nosso queridíssimo Fear entrega para a gente porque a gente é uma pessoa firdástica. O Stark entrega para a gente a Fire Stone, esse presente de coração na fé. E o Psycho entrega para a gente a Dusk Stone. A Trevasa e eu estaremos te esperando para batalhar novamente. Fica com Deus. Fomos. É, a gente já está chegando aqui então na próxima cidade. Porém, guys, tem uma batalha que eu ainda não esqueci. Que é a batalha contra o Andy, velho. Eu quero só, mano, só quero ver se esse Venossar dele aí vai estar encapetado dessa vez, né? O Sprite dele ficou muito top aqui, velho. Parabéns aí, o André. Mano, os Sprites estão fenomenais. Nosso Talon Flame, nível 35, indo primeiro. Vamos de Plunkzão. A gente já está mais rápido do que o Venossar. Pelo menos isso. Meta delas para mim já está bom. Mas um crítico é melhor ainda. Um crítico é melhor ainda, porém Sleep Powder não é interessante. Ele tem então Black Slut. E ele vem com a sua clássica Super Potion, né? Então, vamos com calma aí. Slut Bomb. Já pode acordar. Obrigado, Talon Flame. Com mais um Plunk Bow e mais um crítico. Excelente. Assim que a gente gosta, Talon Flame. Continue assim. Por favor. Passa para o nível 36. Maravilha. Riolo também passa para o 36. Ah, e quando eu estava vindo para cá, o Mastomp também passou para o 36. E agora ele já é o nosso queridíssimo e amado Swampert. Enquanto isso, Talon Flame mais uma vez dando aquele Plunk, roubando a Citrus Berry. E já utilizando a Citrus Berry. O que é maravilhoso esse golpe desse Plunk, hein? Toma um Liquidation. Ele consegue usar um Liquidation, né? A gente não, né? Estou vendo isso, viu? Pelo menos tu fica com Flamie Body. Excelente, excelente. Quick Azit. E vem o Dusclop. Contra o Dusclop, a gente pode trazer o Mimikill. Vou trazer primeiro o Shelgon, tá? Que tem o seu Crunchzão. Porque, né? Vai que... Vamos ver quanto que o Crunch vai tirar. Tirou legal até. E abaixou a defesa. O que é importante. Porém, o Milo Wisp acaba minando o nosso ataque, né? O que é bem triste. Rex, Ai. Tira um pouquinho. Toma novamente, então, um Crunch. Beleza. E o Rex para finalizar. De boa. A gente pode trazer, então, aqui o Swampert. Para a gente já ver a primeira aparição do Swampert. Super Potion, né? A gente vem de Aquatail. Vamos ver quanto que o Aquatail vai tirar. Tirou legal. Tirou legal. Tirou bacana. Novamente, um Aquatail. Não vai finalizar, eu acho. Pera aí. Que estou enganado. Finalizou. Excelente, guys. Excelente. Vem aí, então, o Pikachu. A gente pode trazer o nosso queridíssimo Mudshot. Mas ele vem de Grass Knot. Para machucar, sobrevivemos com dozezão de HP. Dozezão de HP com o Mudshot. Finalizado o Pikachu. Boa, meu Swampert. Ainda bem que se ele fosse o March Tomping aqui ainda, ele não teria segurado esse Grass Knot, tá? E o Goliz só pode ir para a gente trabalhar, então, o Rock Slide. Porém, ele vem de First Press e finaliza a gente. Tá de boa, tá de boa. A gente pode trazer, então, aqui o Mimikill com o Return. Vamos ver se o Return vai tirar. Legal. Eu podia ter dado o Shadow Claw, né? Para a gente ver a animação do Shadow Claw. Ele vem de Liquidation. Desgaste. Vai segurar o primeiro golpe, como sempre, né? Então, vamos ver como que é a animação do Shadow Claw. Ele vem de Aquajet. Será que vai ser? A gente segura? Segura de boa. Isso aí que ainda foi crítico. Animação do Shadow Claw para a gente finalizar o Goliz. Isso pode. Se eu não me engano, já chegamos, então. Pera aí. Já chegamos no level cap, que é 37. E a gente conseguiu derrotar o End. Agora danou-se. Aí danou-se muito. E a gente consegue finalizar o End. Então, é isso, parceria. Jogou muito bem. Não esquece de passar no meu canal no YouTube, o Estação HD. Falou. Até mais. E pode ir. Beleza, guys. Então, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo que ele vai estar na edição, porque esse daqui é um novo estilo de edição. Que o editor vai tentar trazer. Mas, para mim, ficou gigantesco. Então, eu conto com o like de vocês, tá? Conto com o comentário de vocês. Ajuda muito. E eu sempre gosto de responder os comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Todo mundo que comenta aqui no canal. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Valeu. Falou. E tchau. Obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.